Glória a Deus Então gente, pastor Anderson Que é Ministro do Evangelho Belo sorriso O homem também que é da vassoura Sempre vem pra cá Pra ajudar Ou coordenar Você coordena, né? Coordenar o faxinão, o tempo tá bonito aí Queremos louvar a Deus pela vida dele E de tantos outros que vêm pra cá Cuidar do templo Além de pastorear Nossa igreja Em Maricar Amém? É só vocês lembrarem do que nós falamos, né? Fatos E E procedimentos Correlacionados A pessoa de Jesus O nascimento Então você vai anotando que estará sempre vindo alguém Um homem de Deus Ou uma mulher de Deus Trazendo Agora é a vez dele Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus, né? Meus amados Pode se sentar, por favor Nós queremos assim Agradecer muito a Deus Pela vida do nosso reverendo Esses dias A pastora Alcineira Aqui em cima Conversando conosco, né? O apóstolo Paulo Diz o seguinte Não me canso de escrever As mesmas coisas Porque isso é segurança Para vós O nosso reverendo Desde quando Assumiu Ministério E um dado Importantíssimo, né? Que isso acrescentou muito Para mim A pastora Alcineira Falou que Antes de ele ser o pastor Presidente Ele já começou A ensinar E a tratar Desse assunto, né? A respeito De nós olharmos Para Cristo De nós olharmos Para essa data Não como o mundo vê Mas como as escrituras Mostram, né? E há 28 anos O reverendo Como o pastor Presidente Incansavelmente Tem nos ensinado Tem nos instruído Tem nos corrigido Ao olharmos Para ele Jesus Cristo Como nosso Senhor E termos ele Como a base, né? A sustentação Da nossa fé Em nome de Jesus Amém? Então nós vamos Tratar agora Desse assunto Quem quer louvar a Deus Mais uma vez Pela vida do reverendo? Glória a Deus Então como ponto De partida Nós vamos abrir Lá no livro de Lucas Capítulo 2 Nós vamos estar Falando um pouco Aqui sobre A circuncisão, né? Reverendo Nos trouxe a memória Que esse Deus Criador dos céus E da terra E do mar De tudo que neles há Aceitou Cumprir o propósito Do pai Envia essa terra Nasceu Cresceu Cresceu Viveu Morreu E ressuscitou O terceiro dia Como um cumprimento, né? Daquilo que estava escrito A respeito dele Nas Sagradas Escrituras E em Lucas 2 A partir do versículo 21 Diz assim, ó Cumprido oito dias Para circuncidar o menino Foi-lhe dado o nome o quê? Jesus Que pelo anjo Lhe fora posto Antes de ser Concebido Lucas 2 22 Bem forte Vamos lá, igreja Conforme o que está escrito Na lei do Senhor Todo primogênito Será consagrado Ao Senhor Para dar A oferta Segundo o disposto Na lei do Senhor Um par de rolas Ou dois Pombinhos Vamos abrir agora Lá em Gálatas Capítulo 4 Gálatas Capítulo 4 Nosso reverendo Trouxe aqui De uma maneira Já muito clara Para nós Que Jesus Cristo Ele foi O único Capaz De cumprir Toda a lei Tudo aquilo que Nenhum ser humano Conseguiu cumprir Ou realizar O nosso Senhor Jesus Conseguiu Amém? Ele cumpriu Todos os Os mandamentos Todos os estatutos Nele Ele cumpriu Versículo 4 Gálatas Capítulo 4 Versículo 4 O que diz aí a Bíblia? Deus enviou O seu filho Nascido De mulher Nascido Sob A lei Para resgatar Os que estavam O que? Para resgatar Os que estavam O que? Debaixo da lei A fim De recebermos A adoção De Filhos Circuncisão Circuncisão Voltando lá Para Lucas Circuncisão Onde tudo isso Começou Ou aonde Surgiu O que que é Circuncisão Circuncisão Segundo a própria Escritura Gente eu estou muito nervoso Mas eu vou Você Vou lá Circuncisão Significa a palavra Cortar em círculo Cortar redondo Cortar o que Pastor? Prepulso Prepulso Do órgão Masculino Né? Onde tudo isso Começou? Quando nós Voltamos lá Para o livro De Gênesis No capítulo 15 16 e 17 Se desenrola Todo este assunto E você Acaba entendendo O que que é Circuncisão No capítulo 15 Deus faz uma aliança Com Abraão Uma aliança Onde ele declara Bênçãos E onde ele declara Que todas as famílias Seriam abençoadas Em Abraão Já no capítulo 17 De Gênesis Que depois nós vamos Dar uma olhadinha lá Mostra que o selo Dessa aliança Foi justamente o que? A circuncisão Onde todo menino Todo homem Deveria ser circuncidado Ao oitavo dia De nascido Glória a Deus Né? E voltando Para Lucas Capítulo 2 Versículo 21 Mostra que o nosso Senhor Ele foi o que? Circuncidado E o apóstolo Paulo Em Galatas 4 4 Diz Que ele cumpriu Segundo a lei Ele foi circuncidado O que que isso Traz de aplicação Para a nossa vida? O que que isso Traz de entendimento Para a nossa vida? Jesus Né? Jesus ao vim Onde os seus pais Eram Maria e José O reverendo já abordou aqui Que eram judeus Eram judeus Crentes E como judeu Eles deveriam Cumprir Esse estatuto Ou este mandamento Dado pelo próprio Senhor A Abraão Então o próprio Deus Estabeleceu essa aliança O próprio Deus Estabeleceu esse pacto E o próprio Deus Ordenou que Abraão Circuncidasse Por exemplo Abraão Ele foi Um, dois Né? Como o primeiro Que foi circuncidado Depois de oito dias Ele já foi velho O seu filho Ismael Cerca de treze anos Foi circuncidado Isaac Também foi circuncidado Ao oitavo dia Vamos abrir lá por favor Em Gênesis capítulo 17 Gênesis capítulo 17 Glória a Deus Gênesis 17 Versículo 1 Aqui tudo começa Né? Aqui é o início Diz assim ó Gênesis 17 Versículo 1 Todos acharam? Quando Abraão Tinha 99 anos de idade Apareceu-lhe o anjo Apareceu-lhe o Senhor E lhe disse Eu sou o Deus Todo-Poderoso Anda na minha presença E seu o que? Perfeito Firmarei a minha aliança Entre mim e ti E te multiplicarei Extremamente Versículo 3 Por favor, pode ler? Quanto a mim É esta a minha aliança contigo Serás pais de muitas nações Não mais te chamarás Chamarás Abraão Mas Abraão Será o teu nome Por Pois por pai De muitas nações Te tenho posto Versículo 6 Pode ler Estabelecerei a minha aliança Entre mim e ti E a tua descendência Depois de ti Em suas gerações Com uma aliança perpétua Para ser o teu Deus E a tua descendência Depois De ti Versículo 8 Pode ler por favor E serei o seu Deus Serei o seu Deus Disse mais Deus a Abraão Abraão Quanto a ti Guardarás a minha aliança Tu A tua descendência Depois de ti Nas suas gerações Versículo 10 Pode ler por favor Todo macho Será o que? Circuncidado Versículo 11 Circundareis A carne do vosso prepúcio Será isso por sinal Da aliança Entre mim E vós Versículo 12 Com efeito Será circuncidado O nascido Na tua casa E o comprado Com teu dinheiro Assim estará A minha aliança Na vossa carne Como aliança O que? Perpétua O incircunciso Cuja carne Do prepúcio Não for circuncidada Será estipada Do meio do seu povo Violou a minha o que? Aliança Então quando se fala De circuncisão Vem muito claro A nossa mente O seguinte É uma aliança Entre Deus E o seu povo Que começou ali Em Abraão Repete-se comigo A aliança Entre Deus Entre Deus E o seu povo Foi estabelecida Por meio de um selo Ou de um sinal E qual foi esse selo? Exatamente a Circuncisão Quando se trata Da circuncisão De Cristo Isso nos chama atenção Porque os seus pais Como eu já disse aqui Excelentes judeus Seguindo O que já estava escrito Que eles deveriam fazer E fizeram exatamente Como estava escrito Agora de uma forma Figurada A circuncisão De Cristo Traz pra nós Algo muito glorioso Por quê? Hoje em dia Pra você entender Hoje em dia Quando você vai tirar A carteira de habilitação Você faz todo o processo E você ganha Uma carteira o quê? Provisória Não é? Depois de um determinado tempo Vem a Definitiva Então entre a aliança De Deus para com os judeus Era necessário Ser circuncidado Pra pessoa dizer Ah eu nasci E sou judeu Tinha que ser circuncidado Porque se não houvesse A circuncisão Como algo Visível Externo Uma aliança Um sinal visível Externo Não tem como ser considerado Um verdadeiro judeu Quando você vai Pro novo testamento Você vê Paulo Falando que foi circuncidado Sim ou não? Sim ou não? Então Cristo Ele traz pra nós O cumprimento De toda a aliança Do antigo testamento E ele sendo um judeu Ele faz exatamente O que estava escrito Que todo judeu Deveria fazer E ao mesmo tempo Como nós lemos lá em Gálatas 4.4 Ele Entra debaixo desse julgo Porque quem não guardasse as leis Sofreria pena Quem tropeçasse em qualquer um dos mandamentos Sofria a pena Por quebrar a lei de Deus Só que Cristo não quebrou nenhum mandamento Porque esse nosso Jesus Ele é santo Amém? Mas mesmo sendo santo Ele se submeteu à lei Para que Gálatas 4.4 Diz muito claro Para salvar Os que estavam Debaixo da Lei Aquilo que nenhum homem Era capaz de fazer Ou cumprir E por isso O afastava O afastava da salvação Cristo cumpriu Para abrir as portas Para os judeus Circuncidados E ao mesmo tempo Abriu a porta também Para quem? Para mim E para você Que éramos considerados Ou chamados de Incircuncisos Então o nosso Cristo Ao cumprir O que dizia a lei Sobre este assunto Ele trouxe De forma definitiva A graça O perdão E a oportunidade Para que eu e você Fôssemos salvos Glória a Deus E eu gostaria de meditar com vocês Lá em Levíticos 12 Abre lá por favor Levíticos 12 A gente agradece a Deus Pelo ouvido reverendo Que isso tudo É incentivo O missionário Everson Deu uma palestra Lá em Petrópolis E falou sobre a liderança O líder Ele é aquele Que dá Que incentiva você Te dá o material E depois te cobra E o nosso reverendo Tem sido esse líder Que incentiva a gente A se aprofundar Nas escrituras Nos dá Todo o respaldo E nos permite De estar aqui Falando Com muito temor E tremor Diante dos irmãos Isso é tremendo Mas em Levíticos 12 Vê se você vai perceber Exatamente O que aconteceu lá Em Lucas 2 Levíticos 12 A partir do versículo 1 Diz assim Disse o Senhor A Moisés Diz aos filhos De Jael Se uma mulher Conceber E tiver um menino Será imunda Durante sete dias Como nos dias Da sua menstruação Será imunda Versículo 3 Pode ler por favor Depois ficará ela Trinta e três dias Purificando-se Do seu sangue Nenhuma coisa santa Tocará E não Virá Ao santuário Até que se cumpram Os dias Da sua Purificação Mas se tiver Uma menina Será imunda Duas semanas Como sua menstruação Depois ficará Sessenta e seis dias Purificando-se Do seu sangue Versículo 6 Pode ler por favor Ó Trará o cordeiro De um ano Por holocausto Ou um pombinho Ou uma rola Para oferta Pelo pecado E a entrada Da tenda Da congregação Ao sacerdote Versículo 7 Se os seus recursos Não forem Suficientes Para o cordeiro Então tomará Duas rolas Ou dois pombinhos Um para o holocausto E o outro Para a oferta Pelo pecado Assim o sacerdote Fará Por ela Expiação E será o que? Limpa Meus amados Maria e José Cumpriu Exatamente Isso aí Que nós Acabamos de ler Eu Eu tinha uma A gente agradece Muito a Deus Porque eu tinha Uma concepção Errada Sobre a questão Da apresentação Eu achava Que Cristo Tinha sido Apresentado Com oito Dias Só que Não é isso Vocês viram aí Na bíblia? Entenderam lá Em Lucas? Foi circuncidado Ao oitavo Dia Mas Maria Teve que esperar O processo De Purificação A purificação Não era para o menino Que o menino Já era santo A purificação Era para quem? Para Maria E provavelmente Também para José Para José Então passados os dias Passados os dias Ela agora Pôde ir ao templo Para fazer o que? Apresentar O Menino Então a gente louva Muito a Deus Porque de poucos Versículos em Lucas Nós temos uma Compreensão Do total De que Cristo Cumpriu exatamente No caso Maria e José O levaram Para ser circuncidado E depois O apresentaram Cerca de 40 dias Depois No templo E um outro detalhe Fala da oferta Não fala lá da oferta? Maria cumpriu Aplicando para nós hoje Pai, mãe Cadê? Levanta a sua mãozinha Vocês preparam a oferta Quando vai apresentar O menino ou a menina No templo? A maioria não Reverendo está dizendo aqui Que a maioria não É ou é? A maioria não José e Maria Foram ao templo Apresentar E no ato Da apresentação Eles cumpriram O que dizia A lei Sobre esse respeito A apresentação Não de mãos vazias Mas honraram E glorificaram O Senhor No caso de Maria E José O que que eles apresentaram? Duas rolas Não foi? Então mostra que Economicamente Eles não eram Alguém endinheirado Eram pobres Mas cumpriram a lei Então independente Da nossa condição social Independente Glória a Deus Da nossa posição Temos que honrar Temos que honrar ao Senhor Amém? Temos que honrar o que? Ao Senhor E a circuncisão Para os judeus Ela representa O que o batismo Representa para nós Por exemplo Se eu não for circuncidado Por causa de Cristo Eu serei salvo Então por isso que a gente Tem que voltar muito Para Cristo Muito para Cristo Tudo é Cristo A mensagem dos apóstolos Era um Cristo Então mesmo eu Não sendo circuncidado Eu posso ser salvo Por meio de Cristo Quem entendeu? Diga amém Então Fica aí a minha contribuição Amém? Sobre a circuncisão Sobre a circuncisão Parabéns 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 Meus irmãos Olha só A gente Só Lembrar O Natal Nascimento De uma pessoa Fatos Profecias Personagens Atitudes Tudo Deve ser Muito bem examinado Por nós Respeito Temor a Deus E isso Nos leva A comemorar O Natal De uma maneira Correta Amém? Amém? O pastor Anderson Trouxe aqui Com muita propriedade Muita propriedade A respeito Da circuncisão Eu creio que vocês Vão guardar isso Porque É que a gente tem Na nossa mente A cena Ou Todo o cenário Do filho de Deus Tomando a natureza Humana E Hoje nós estamos Aqui Há mais de dois mil Anos Falando De um fato Histórico Bíblico E nós não aceitamos Distorção Nós queremos Ser crente Nós queremos Ser crente Crente Como foram Os crentes No antigo testamento No sentido De que Marcaram Uma história No novo testamento A sequência Então nós queremos Ser crentes E o natal Deve mexer com a gente Nesse sentido Não é? Essa ansiedade Esse estresse Deu para comprar Não deu para comprar Deu para ter Não deu para ter Não é? Amém Deu para comprar Compra Mas não deu para comprar Eu pego o mesmo Terno O que tem que ser Terno novo O que tem que ser Roupa nova Quem está entendendo? Então Porque tem O comerciante Gosta desse natal Né? Também não é pecado O cara ser comerciante Trabalhado Nada disso é pecado O pecado É o senhor Não ser Colocado Onde tem Onde lugar É só dele Entendendo? Então você viu Olha só Tivemos o aspecto Da circuncisão Foi ou não foi? Agora A pastora Grazi Traz Trazendo para a gente Agora A questão do natal Propriamente dito Né? Então essa sequência Aqui nossa Quem escolheu Foi o senhor Tá? É uma sequência Uma vez que foi colocado Panorama No início Então agora O que vem Vocês já entenderam É possível Fazer uma correlação Né? Então ela vem agora Trazendo Né? A parte Eu diria A parte bem cultural Né? De como se forma O lado da tradição Né? Isso? E nós Vamos pegar E Comparar com a Bíblia E então vamos determinar Não temos problema Com o natal Mas com a maneira E como Comemoramos sim o natal Mas na pessoa de Jesus Quem tá entendendo Diga amém Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Né? Amém Vamos louvar a Deus Pela vida do nosso reverendo Aleluia Que tem Como o pastor Anderson Falou Né? Desde o princípio Desde o início De tudo Sempre tem levado A igreja Todos Né? Para a Bíblia Né? Para É O evangelho pleno Verdadeiro Né? A palavra de Deus E não a tradição Pelo contrário Sempre tem combatido Todo e qualquer tipo De tradição E o nosso reverendo Tem levado A cada vez mais Colocar Jesus No centro da nossa vida De tudo Né? De todas as coisas Né? Jesus Tem que ser o centro Da nossa vida E não é de hoje Que o nosso reverendo Tem ensinado Também sobre o natal Né? O nosso reverendo Tem ensinado Né? Todos os anos A colocar Jesus Cristo No centro Também do natal Que Natal Significa Nascimento Né? E esse natal Que é comemorado No dia 25 de dezembro É comemorado O nascimento Da pessoa De Jesus Cristo E nós vamos Aprender A ampliar O nosso conhecimento Nessa noite Sobre A origem Das tradições Né? Do natal Então o tema Né? É que O tema É o que A tradição Do natal Tem a ver Com o nascimento De Jesus Fala pro monstro Que tá do seu lado Qual a relação Da tradição Do natal Com o nascimento De Jesus Cristo Então o mundo Tem comemorado Essa tradição Né? Do natal E o mundo Só não conhece O verdadeiro natal Porque a igreja Tem comemorado O natal Como o mundo Fala pro monstro Que tá do seu lado O mundo Só não conhece O verdadeiro natal Porque a igreja Tem comemorado O natal Como o mundo Essa frase Foi o reverendo Pregou Na igreja Em Copacabana Algumas semanas atrás E na pregação Falou E foi muito forte Então o cristianismo Sem a cruz Resulta Um natal Sem Jesus Também foi o nosso reverendo Que falou Então nós vamos Aprender agora Um pouco sobre A origem Dessa comemoração Natal Significa Nascimento E no dia 25 De dezembro Mais uma vez É comemorado O nascimento De Jesus Cristo Mas que nós Nós temos visto Que isso É só De fachada Porque na realidade As pessoas Não tem comemorado O nascimento De Jesus Mas sim Uma tradição Natal Em inglês Significa Missa de Cristo Que significa Enviado Ungido O Christmas E na Alemanha É comemorado A noite bendita Natal significa Noite bendita Na língua alemã E o Natal Ele é comemorado No mundo inteiro Na grande parte Do mundo Por diferentes maneiras Cada um vai Dizer que é Pela reunião Da família O comércio Então praticamente Em quase todos os países Até mesmo Países que não são Cristãos Até no oriente Alguns países Comemóram A data A partir de que data Que começou a se comemorar O nascimento de Cristo Como o reverendo Falou aqui A Bíblia Na Bíblia Não se encontra Nenhuma ordenância Para se comemorar O Natal E a igreja primitiva Não comemorava O nascimento de Jesus Como também a igreja Do primeiro século Segundo século Terceiro século Começou Começou a A ver a comemoração Do nascimento de Jesus A partir do quarto século E essa data Do dia 25 de dezembro Começou-se a comemorar Não conseguiu Uma data específica Cada livro Dizia uma data Mas foi do ano De 325 A 354 Foi nesse período Começou Começou-se a A comemorar o Natal No dia 25 de dezembro Por quê? Porque antes dessa data Era comemorado No dia 6 de janeiro E os cristãos Armênios Eles comemoram Até hoje Essa data No dia 6 de janeiro A igreja do oriente No oriente Não Resistiu Em aceitar Essa data Somente 100 anos Um século Depois Também começaram A comemorar Nessa data Dia 25 de dezembro E antes Houve outras datas Qual a certeza Que nós temos? Jesus não nasceu No dia 25 de dezembro Isso é fato Houve Por uma razão A gente vai explicar Daqui a pouco Essa mudança Porque antes Foi um rodízio Começou No dia 2 de janeiro A primeira data A ser comemorado O nascimento de Jesus Pelo bispo de Roma Hipólito Depois As outras datas Foram 18 25 e 28 de março 18 e 19 de abril E 20 de maio Houve Todas essas datas Comemorações Do nascimento De Jesus Até Chegar dia 6 de janeiro E partiu Passou a ser No dia 25 De dezembro A data Que se comemora Hoje em quase todo mundo O nascimento De Jesus Qual a razão Da data? Antes Por que Jesus não nasceu No dia 25 De dezembro? Porque Os pastores A bíblia fala Que estavam no campo E nessa data É muito frio Lá em Israel Então é muito frio Não teria como Então Provavelmente Jesus nasceu Na primavera E Não importa Porque O que que importa? Importa que Jesus Desceu do céu Jesus Ele veio a este mundo Com um propósito Uma missão E uma vez que Houve a mudança Houve a comemoração Passou a haver Essa comemoração Então devemos Comemorar Da maneira Correta Nós não temos Problema em Comemorar O nascimento De Jesus O Natal Qual que é o nosso problema? É comemorar Como o mundo Tem comemorado Então fala Nós não temos Problema Em comemorar O nascimento De Jesus O Natal Bíblico Mas nós temos Problema em Comemorar O Natal Como o mundo Tem comemorado Então isso É o que Deus através Do nosso reverendo Está levando A igreja A cada vez mais Ser fortalecida Na palavra De Deus As razões Pela mudança Por que que houve A mudança Do dia 6 de janeiro Para o dia 25 De dezembro Havia No dia 25 De dezembro Nesse período Havia Três festas Quando Roma Praticamente O imperador Constantino Se converte Grande A grande Maioria Praticamente Todo império Também se converte Pelo menos Diz Que se converte E o que Que acontece Havia Três festas Que não tiveram Como acabar Com essas festas E essas festas No dia 25 De dezembro É comemorado Solstício De inverno O que Que significa isso Solstício De inverno É o dia Que eles dizem Que o sol Vence as trevas O dia em que Apesar de ainda Ser o inverno A noite Ela diminuiu E o dia Fica mais longo É como se Por lá ser Muito frio É como se As trevas Tomassem Conta Eles diziam Que é nesse dia Que o sol Vencia as trevas E então Havia várias festas Em homenagem Ao sol Para que o sol Ele voltasse Então Era o dia Que era adorado Chamado Deus sol Que a bíblia Mesmo combate Quando a gente vai Para deuteronômio Outras passagens Da bíblia Combate Contra Esse tipo De adoração Mas eles adoravam Ao deus sol Ao chamado Deus mitra Que é o mitraísmo E ao deus Saturno Que é o mitraísmo E eram festas Muito grandes Que envolviam Toda a população Do império Romano Então são festas Muito antigas Muito mais antigas Mas que nesse período Nesse período Do terceiro século Quarto século Era algo muito forte Então eles não conseguiram Acabar com essas Três festas E aí então O que eles fizeram? Eles Eles substituíram Então Vamos fazer a substituição Então explicando A festa em homenagem ao sol Eram festas muito grandes Faziam muitas comidas Ao mitraísmo O mitraísmo Era uma religião Que era muito parecida Com o cristianismo Então eles Eram muito parecidos Por quê? Porque segundo O mito Havia um mito De que mitra Havia nascido De uma virgem E essa virgem Teve Esse mitra Numa caverna E que ele Quando cresceu Tinha doze Companheiros E também havia Morrido E ressuscitado E essa festa Eles colocavam Um touro Como símbolo E depois No término Da festa Eles matavam Sacrificavam Esse touro E era uma religião Que eles Pregavam E Buscavam Atrair Seguidores E ao Deus Saturno Que é chamada Saturnália Era muito parecido Com o Carnaval Brasileiro Alguns Escritores Dizem que Chegava a ser Até mais alegre Do que o Carnaval Aqui do Brasil Só que A Saturnália Não era uma religião Mas era uma festa Era festa Que nem o Carnaval É E aí então Houve a substituição E tanto Mitraísmo Quanto A adoração Ao sol Era todos Mitraísmo Também tinha como Fundamento A volta do sol E nós vamos abrir A nossa bíblia Lá em Malaquias 4, 2 3 3 6 6 8 8 9 10 11 13 15 Malaquias 4, 2. Todo mundo achou? Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Então, eles substituíram essas festas pelo verdadeiro sol. Então, eles substituíram essas três festas, essa comemoração, pela comemoração do nascimento do verdadeiro sol. O sol da justiça, aquele que verdadeiramente venceu as trevas, que é o nosso Jesus. Quem quer aplaudir o Senhor? Aleluia! Aleluia! Então, houve uma substituição, não havia data melhor para haver essa comemoração, como substituindo todas essas festas. E aí, então, todo mundo sabe que Roma, ela trazia todas aquelas religiões que eles conquistavam, os impérios, eles conquistavam os povos e levavam religiões. Até na aula que a gente teve com a pastora Ocenira, uma das acusações que Roma acusava o povo, os cristãos, era que nós éramos ateus. Porque lá eles adoravam muitos deuses e os cristãos adoravam um Deus só. Então, para eles, isso era terrível. Então, houve essa substituição dessas três festas. Fala para o irmão que está desse lado. Eles substituíram essas três festas pela comemoração do nascimento do verdadeiro sol da justiça, o nosso Jesus. Aleluia! E aí, então, por isso começou, a partir do momento que eles começaram a comemorar o nascimento de Jesus, no dia 25 de dezembro, com o passar do tempo, começou, todos nós sabemos que a igreja começou a se desviar, a igreja católica. E aí entrou muitas coisas, muitas tradições, muitos costumes na festa, que era em homenagem ao verdadeiro sol, o nosso Jesus, o nascimento de Jesus. Então, começou a haver muitos costumes. E nós vamos falar alguns deles, pelo menos os mais perigosos, digamos assim. Então, começar com a árvore de Natal. Qual que é a origem da árvore de Natal, que hoje, os católicos não deixam de ter nas suas casas, daí muitos cristãos. Então, qual que é a origem dessa árvore de Natal? Uns dizem, a começar pelo Brasil, essa árvore de Natal, com registros, entrou no Brasil a partir do ano de 1600. Veio da Alemanha e passou a ter no Brasil, com registro, a partir do ano de 1600. Mas como que foi, entrou na igreja? Não se sabe ao certo. Uns dizem que foi uma coisa, outros dizem que foi outra. E uns dizem que foi através de Martinho Lutero. E outros contestam. Através de uma enciclopédia, fala-se que ele estava passando, Martinho Lutero passava, viu uma árvore, um pinheiro. E havia, através da lua, das estrelas, passava uma claridade nesse pinheiro. Ele pegou, levou para casa, acendeu velas. Isso segundo escritores que contestam essa... Dizem que não é verdade. Não se sabe ao certo como entrou na igreja. O que nós sabemos? Com certeza tem documentos que falam que a origem vem do paganismo. Os povos antigos tinham o costume de adorar as imagens, adorar as árvores. Faziam adoração às árvores para que o sol voltasse, chamada sempre viva. Eram pinheiros que, independente do frio, que tinha gelo, eles não morriam, não perdiam as folhas. E aí, então, por causa disso, eles adoravam, reverenciavam, para que o sol, ele retornasse. Também, o povo católico fala que é por causa da... Está na igreja, na igreja católica, eles dizem que é porque essa simboliza a vida, a árvore da vida. Só que o que nós sabemos? Que não tem nada a ver com o Natal. Fala para o mundo que está do seu lado. A árvore... Aliás, fala assim, a tradição da árvore não tem nada a ver com o nascimento de Jesus Cristo. Sabemos que a origem é uma origem pagã e que não pode, na igreja, alguém dizer que não pode ficar sem ter a árvore de Natal em casa. O que a gente não pode ficar sem ter? Nós não abrimos mão. Jesus, a presença de Jesus. Então, não abrimos mão da presença de Jesus. Não que não possa, é aquilo que o reverendo tem nos ensinado. O que nós temos que aprender? Que Jesus Cristo, ele tem que ser o centro, não a árvore. Eu vou armar uma árvore e ficar reverenciando, olhando, admirando a árvore. Não que não se possa ter, mas também nós temos que... A nossa mente e nosso coração é Jesus Cristo. Assim como as outras coisas também. Mas a origem, fala para o mundo que está, a origem é uma origem pagã. Outra tradição do Natal do mundo, no mundo. A tradição da guirlanda. Qual que é a origem dessa guirlanda? Eles dizem que a igreja católica, a igreja, ela fala que faz a analogia com a coroa de espinho de Jesus. Mas, a guirlanda já existia muito antes. Era costume dos índios norte-americanos colocar como função terapêutica e mágica. A origem da guirlanda vem do ocultismo. Fala para o mundo que está desse lado. A origem vem do ocultismo. Segundo, é os escritos, os livros que eu pesquisei. Então, a origem vem do ocultismo. Os druidas colocavam para afastar os maus espíritos. Os espíritos ruins. Uns dizem que representam a realeza de Jesus Cristo, no caso da igreja. Só que outros dizem, esotéricos, acreditam que representam a união com Deus. E também dizem que é o desejo de riqueza e também de ser considerado e respeitado, segundo livros que foram pesquisados. Mas, o que nós sabemos? Não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Fala para o mundo, não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. É uma tradição, e muitas dessas tradições vêm pela igreja católica, apostólica romana desviada. Então, muitas coisas vêm há pouco tempo. Por exemplo, o presépio. Quem que inventou o presépio? Foi um padre, no ano de 1222, na Itália, foi o primeiro presépio que ele fez. O nome do padre é São Francisco de Assis. Na Itália, ele foi lá e inventou o primeiro presépio. Então, o que acontece? Não tem nada a ver com os apóstolos, a igreja primitiva. Não tem nada a ver com o nascimento de Jesus Cristo. Não que não se possa ter, mas é aquilo que o nosso reverendo tem colocado. Não que não se possa ter, mas tem que... Isso dentro de nós, nós temos que ter consciência de que isso não é Natal. Fala para muitas pessoas. A tradição não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. O Papai Noel, que tem um dos símbolos mais, para o mundo, mais terríveis, em relação ao nascimento de Jesus. Que tem ofuscado o nascimento do Senhor Jesus, no caso, no dia 25 de dezembro, que não foi no dia 25 de dezembro. Porque nasceu mais a comemoração, uma vez que é para comemorar o Natal do Senhor Jesus. Então, eles dizem que o Papai Noel foi a origem de um bispo da Ásia Menor, chamado São Nicolau. E esse bispo, ele nasceu mais ou menos no ano de 275 a 350 depois de Cristo. E esse bispo, ele foi um dos que combateram contra as falsas doutrinas. Ele defendia uma doutrina muito importante na igreja, que é a da Trindade, a Santíssima Trindade. E ele também sofreu perseguições. Ele foi preso. Esse bispo, ele foi preso. E ele convivia com pessoas que eram mortas todos os dias, que eram assassinadas, eram martirizadas por causa de Jesus, pelo imperador Dioclésio. Mas ele, pela igreja católica, foi canonizado o dia que se comemora. O dia dele é o dia 6 de dezembro. Só que também não tem nada a ver com o Papai Noel, que eles dizem que a origem é ele, porque ele era uma pessoa boa, fazia caridade, bens, abençoava os pobres. Só que eles dizem que a origem é dele. Mas, segundo a história e escritos que foram pesquisados, a origem que inventou foi um escritor americano, Washington Irving, do narrativo de Clemente Morin, no ano de 1822. Então, é muito recente, é uma mentira terrível do diabo, para ofuscar, para não permitir que Jesus Cristo seja, tanto para as crianças, como adolescentes, pessoas... Quando fala de Natal, uma criança, ela lembra de quem? Papai Noel, que é sinônimo de presenteador. Então, quem é que dá o presente no Natal? Papai Noel, segundo o mundo aí fora. Então, é uma mentira. Ele é o maior garoto propaganda do comércio. Cada shopping... Jesus não está presente, mas quem é que está lá? Papai Noel. Então, é uma mentira terrível, né? Que as pessoas, elas têm mentido, né? Tem gente, né? A senhora Fernanda e outros, dizem que cresceram verdadeiramente achando que Papai Noel existia, né? Que colocava a cartinha lá e tal, até descobrir que era uma mentira. E as crianças que, quando descobrem, assim como Papai Noel é uma mentira, vão dizer, mas Jesus também é uma mentira. Porque se eles mentiram que existia um Papai Noel também, Jesus é uma mentira. Então, eu falo para o irmão que está desse lado, é uma mentira. Ele nunca existiu, não existe, nunca vai existir. Então, ele ofusca completamente a pessoa de Jesus no Natal. Outro símbolo também, as velas, que também tem origem pagã. Eles acendiam para o retorno do sol, né? Os povos antigos e a igreja católica, e a igreja pegou também. Troca de presentes. Pastora, não vou poder ganhar um presente no Natal. Quem é que vai ganhar presente aí no Natal? Mas você tem que, antes de dar ou ganhar, tem que... Jesus... Perguntei para o Maurício, o que você vai dar para Jesus nesse Natal? O que você vai dar para Jesus? Amém? Olha só. A origem... Quem é que lembra da Saturnália que eu falei? Havia o costume nessas festas, troca de presente. Havia este costume. Então, dizem, né, segundo escritores, que a tradição do presente veio com a origem dessas festas. E só que o que nós sabemos? Que também não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Fala para o Maurício, sei lá, a troca de presentes não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Quem é que os três... Quem é que os magos foram presentear? Foi José ou Maria? Nenhum dos dois. Jesus Cristo. Então, quando... É uma vez que Jesus, ele é o aniversariante. Agora imagina só, você fazendo aniversário, faz uma festa, convida seus amigos. Aí os seus amigos chegam lá na tua festa e vão trocar presente. Mas não vão te dar o presente. É assim que Jesus fica no Natal, no dia que se comemora o nascimento. Então, meus amados, a troca de presente, não que eu não possa fazer o amigo oculto, né, que o pessoal faz. Não que eu não possa dar um presente, mas eu tenho que centralizar Jesus. Quando lembrar de Natal, eu não posso lembrar do presente, que é assim que os pais acostumam os filhos, né. É assim que nós fomos acostumados, né, desde criança. Não ganhava presente o ano todo, mas no dia do nascimento de Jesus, né, alguma coisa a gente ia ganhar. Lembrando que no dia 12 de outubro, né, que foi comemorado o dia da Aparecida, o povo vai de todos os lugares para a Aparecida do Norte levar presente para ela. Lembrando lá aquela... Lá no Ciro, né, de Nazaré. A Nazaré faz aniversário na segunda semana de outubro. O povo vai, dois milhões de pessoas, né, vão para lá levar presentes à imagem lá. Agora, Jesus Cristo, por que que Jesus, tudo que é de Jesus, o povo coloca, né, presente? Na Páscoa é o coelho da Páscoa, o chocolate. No Natal, que é o dia que se comemora o nascimento de Jesus, é presente, é Papai Noel, né, é um monte de coisa, é ceia, né, é um monte de coisa, menos a pessoa de Jesus. Então, nós, a igreja, nós não podemos ser embalado pelo mundo. Nós temos que ser orientado, guiado pela palavra de Deus. Então, presente, presente, né, nós temos que dar o nosso melhor para o Senhor Jesus, né, a origem de como foi introduzida dentro da igreja, também não se sabe, né. Uns dizem que foi por causa de Nicolau, outros dizem que foi por causa de outras coisas, mas que o importante é que Jesus Cristo, ele tem que ser o maior presenteado neste Natal, amém? Pergunta, pergunta, o que você vai dar para o Senhor Jesus? Neste Natal, vai ter que ser muito diferente esse nosso Natal. Amém? Então, a tradição da troca de cartões, né, essa tradição começou na Inglaterra, não se sabe ao certo a data, mas sabemos que também foi a partir do ano de 1900. A história, a tradição da ceia de Natal. A tradição da ceia, passora, qual que é a origem do peru, quem é que gosta de comer um peruzinho aí no Natal? Então, olha só, o peru, ele foi introduzido a partir do ano de 1600, né, e antes, né, já havia a ceia já, a partir do momento que houve essa troca, né, a ceia, ela sempre fez parte, né, e tanto os pobres como os ricos, eles tinham grande fartura na alimentação. Então, a ceia ia do dia 24 de dezembro até o dia 6 de janeiro, a mesa posta, com muita comida. Agora a gente entende por que que o peru entrou na história, né, porque ele é muito grande, né. Então, a ceia, ela também tinha uma simbologia, simbolizava, não era matar a fome, mas era que se comemorava, né, o alimento que dava vida ao corpo. Fala para o momento, a simbologia era que comer dava vida ao corpo. E também a convivência fraterna e também a partilha dos alimentos, nós vamos comemorar, né, vamos partilhar os alimentos, né, nós vamos comemorar família reunido. A tradição dos sinos, né, que os sinos, eles sempre fazem, tem até músicas, né, porque na época era o meio de comunicação, né, a igreja vai ter culto, eles tocavam o sino, morreu alguém, eles tocavam o sino. Então, quando houve a tradição do Natal, então eles tocavam o sino, né, na véspera, avisando, né, desse acontecimento. Outra coisa que nós também não podemos deixar de falar, o comércio. Então, é o mês, né, que mais se fatura no ano inteiro, é a festa de final de ano, o Natal. E as pessoas, elas realmente, né, se preocupam com o que vão comer, como o Reverendo falou aqui, beber, vestir. Então, as pessoas ficam muito preocupadas, muito ansiosas, né. Aí é o salão de beleza que fatura, aí é a casa, tem que arrumar a casa, né, acessórios, cosméticos. Então, tudo vai vender muito e não que não possa o Reverendo falou aqui. E outra coisa, então, o Natal, né, que o mundo tem comemorado, é do antropocentrismo. O homem no centro de tudo, tudo para o bem-estar do homem. Fala para o Monte Tassar, tudo para o bem-estar do homem. É o que as pessoas têm feito no Natal, né, durante o ano também, só que no Natal isso fica muito mais forte. Então, é, o que o homem vai beber, vai comer, vai vestir, né, tudo que vai, tudo em torno dessa pessoa, né, tudo em torno do homem. E eu já vivi muito isso, eu acredito que muitos, né. Então, a preocupação é consigo mesmo. As pessoas não lembram de Jesus. Esse é o Natal no mundo. E outra coisa também, o espírito de Natal, que o pessoal até fala, né, né, vamos fazer caridade por causa do espírito de Natal. Valores que as pessoas esquecem o ano inteirinho. As pessoas não lembram de ser generoso durante o ano, não lembram de perdoar, né, de... Um monte de coisa. Aí, nessa época, aí vai pagar promessa, né, vai dar cesta básica, vai dar brinquedo para as crianças carentes. E também perdoar, né. E também eu me lembro que, quando a gente era do mundo, né, nessa época, a gente não gostava de um monte de gente no bairro. Não gostava de um monte de gente. A gente era comerciante ainda, então é pior ainda, né. Conhecia muita gente e tinha um monte de gente que a gente não gostava. Nessa época, então, a gente fazia o quê? Saía no bairro todo, cumprimentando todo mundo, até aquelas pessoas. Aí ficava todo mundo amiguinho, todo mundo bom. Só que isso, né, existe com certeza o espírito do diabo, né, que age. Porque as pessoas realmente ficam escravas, aí tem que dar presente, porque é Natal, tem que fazer. E as pessoas acabam ficando escravas disso. Então, qual que é o espírito que tem que dominar o nosso Natal? Qual o espírito que tem que dominar o nosso Natal? Vamos aplaudir, que ele está presente aqui. Aleluia! Glórias a Deus! E quando o espírito santo domina, quem é que fica forte? Jesus Cristo. Porque o espírito santo sempre vai nos levar a Jesus. Fala para o irmão que está dizendo, o espírito santo sempre vai nos levar a Jesus Cristo. O espírito santo sempre vai apontar, é Jesus, né. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar presente, mas eu vou dar antes para o meu Senhor Jesus. Eu não posso fazer algo para os outros e não vou fazer para o meu Senhor. Eu vou fazer uma ceia, mas nessa ceia tem que Jesus ser pregado nessa ceia. Alguém tem que pregá-la nessa ceia. Tem que ter também, não pode deixar de ter. Não crente nessa ceia. Pergunta para o irmão que está dizendo, você já convidou não crente para participar da ceia? Na tua casa? Quem é que já convidou não crente aí? Já foi, convidou a... Que não pode faltar. Não crente, eu tenho que pregar Jesus, eu tenho que anunciar Jesus. Então, o espírito santo de Deus, ele tem que dominar. Ele vai dominar essa ceia. Vai dominar esse Natal. Esse Natal tem que ser diferente de todos os outros. E por que que Jesus tem que ser o centro do nosso Natal? Primeiro, vai ser falado aqui. A profecia que Deus tinha prometido se cumpriu. Então, Deus, ele cumpriu aquilo que ele prometeu, enviando o seu unigênito, o seu filho amado, para morrer por mim na cruz do Calvário. Jesus, quando veio, nasceu naquela manjedoura, ele veio com a missão. Uma missão dolorosa, uma missão que ia causar muito sofrimento a ele. Mas ele veio, como o reverendo falou, não tinha espaço para ele aqui, mas mesmo assim ele veio, ele não deixou de vir. Então, houve Deus, ele disse que ia enviar o Salvador e o Salvador veio. É a primeira razão por que que Jesus tem que ser o centro. Segundo, porque a maior demonstração do amor de Deus, enviando o filho dele. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho e enviou com o propósito de morrer por todos nós. Então, o amor de Deus, a demonstração do amor de Deus naquela manjedoura, através daquele bebê que acabava de nascer, sendo que não tinha espaço para que ele viesse, para que ele nascesse. Mas não foi pego de surpresa, como também não é. Até hoje, tem muitos que têm fechado a porta para o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus não se cansa de bater, de usar homens, mulheres de Deus e de enviar mais e mais em nome de Jesus. Outra razão, porque ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem. E Jesus, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, aquela criança que tinha acabado de nascer, tinha deixado seu trono em glória, tinha se esvaziado da sua glória para vir assumir essa missão. Então, para Jesus, o que mais importava era agradar o pai, que é o que a igreja tem falhado muito hoje. E uma das provas é a falta do comprometimento com a causa mais importante para Jesus aqui na Terra, que é o evangelismo. Porque quando você não evangeliza, você não prega a palavra de Deus, você se torna um desobediente à ordem que Jesus deixou aqui na Terra. O último tema que Jesus tratou aqui na Terra foi sobre a tarefa, a ordenância de nós ganharmos almas aqui, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo. E aí, quando você não faz isso, você está sendo um desobediente. E Jesus, ele falou que o que mais importava ele fazer era agradar a Deus. E qual que é a maneira com que nós vamos agradar a Deus? Obedecendo. Fala para o Monte Tantial, você quer agradar a Deus? Obedeça a palavra de Deus. Jesus nos deixa esse exemplo. Como o homem aqui na Terra, Jesus nos deixa esse exemplo. Nossa Reverendo tem falado. A obediência, ela demonstra quem nós somos verdadeiramente. Mostra quem é quem. E quando se fala da questão de ganhar almas, as pessoas, elas estão aí como ovelha que estão aí desgarradas, sofrendo. A gente vê as multidões que vão ao centro comprar, se endividar. Porque eu acredito que é o mês que mais se endivida. É também a questão do mês do Natal. Então fala para o Monte Tantial, pergunte para ele, como é que está o teu coração em relação às almas? Pergunte para o Monte Tantial, a tarefa mais importante de Jesus aqui na Terra foi para isso que ele veio, para salvar as almas, os perdidos. Então não podemos deixar de ganhar almas neste Natal. Outra razão também pela qual nós devemos, Jesus deve ser o centro da nossa vida, porque o verbo se fez carne. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então o verbo significa palavra, palavra, o meio pelo qual nós nos comunicamos. Então Jesus, o reverendo falou dia hoje, o céu se une à terra. O meio que Deus vai se comunicar, comunicar com os homens. Essa criança que nasceu, então fala para o Monte Tantial, Jesus Cristo foi o meio pelo qual Deus veio se comunicar com você, comigo, com o homem. Então por isso que ele tem que ser o centro da nossa vida, do nosso Natal. E também Jesus faz uma declaração que eu acho muito forte, né? Por que ele tem que ser o centro da minha vida, do meu Natal? Porque ele disse, ó, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então aquele que quiser viver, alcançar a vida, tem que comer da minha carne. Ele fez essa declaração. Então esse momento é o momento em que o pão vivo desce do céu. Aquele que vai trazer o alimento de Deus para o homem que estava morto, que está morto aí fora. Tanta gente morta, até mesmo dentro da igreja, muita gente que está morta. Pergunta para o Monte Tantial, como é que você está aí espiritualmente? Está morto ainda ou está vivo? Comeu desse pão que fala de comprometimento? Ouve, ouve e não responde. Responde, o morto não responde a estímulo, né? Então nós não podemos ser mortos, ouvir, ouvir, ouvir e não obedecer. Pergunta, você vai sair daqui? Vai abrir a sua casa, né? Para ter o projeto de Jesus em minha casa? Pergunta para o Monte Tantial, você já abriu a sua casa? Você vai abrir a sua casa? Você vai abrir a sua casa? Amém? Então outra declaração, Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Aquele menino que nasceu é a luz do mundo. E aquele que segue essa luz não andará mais nas trevas. E terá a luz da vida. Jesus fez essa declaração, João 8, 12. Então Natal sem adoração não é comemoração do verdadeiro Natal. Como que nós vamos adorar o Senhor nesse Natal? Primeiro, a presença está aqui dia 25 de dezembro, que vai ter uma grande reunião aqui da palavra de Deus. Nossa reverenda vai estar aqui pregando. Como que vamos adorar o Senhor neste Natal? As ofertas. Trazer. Os magos trouxeram ouro, trouxeram dos seus tesouros. Trouxeram ouro, trouxeram incenso, a mirra. Então, o que nós vamos trazer a esse Jesus nesse Natal? Através das ofertas. E também trazendo almas para o Senhor. Não tem nada que agrade mais ao Senhor do que as almas. Trazer pessoas no dia 25. Trazer pessoas antes. Todos os dias aí a gente buscar. O reverendo tem falado, se todos nós trabalharmos. E cada dia houver uma conversão, são mais de 300 almas em um ano. E a gente vê pelos cultos, o quanto de pessoas que vêm não crente nas reuniões. Isso é sinal que a igreja precisa se esforçar mais para agradar o Senhor. A gente sabe que tem, graças a Deus, sempre tem aqueles que se esforçam, evangelizam. Mas precisa, todos nós, se esforçar mais para ganhar almas para o Senhor neste Natal. E eu gostaria de louvar muito a Deus pela vida do nosso reverendo. Que tem nos formado nessa escola. E a gente fica muito grato que tudo aquilo que a gente tem aprendido, nós temos aprendido com o nosso reverendo. E ele tem nos levado a conhecer aquilo que agrada a Deus. A fazer aquilo que agrada a Deus. Em nome de Jesus. Reverendo, aqui fechou. Dá para fazer uma oração se eu quiser. Então vamos nos colocar de pé. Vamos fazer uma dupla aí com o irmão que está do seu lado. E a gente vai orar agora para que esse Natal de cada um venha a ser diferente. Que cada um de nós venha a ser obediente. A vontade de Deus. E que ganhamos almas. Que venhamos a agradar o Senhor em nome de Jesus. Então vamos fazer uma oração dupla. Senhor, meu Deus e meu Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua presença, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos pela presença do Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que o teu Espírito Santo de Deus, meu Deus, venha nos ajudar. Domina este Natal, meu Pai. Que o teu Espírito Santo de Deus, venha a dominar este Natal. Que o teu Espírito Santo de Deus, venha a dominar este Natal, meu Pai. Domina este Natal, meu Pai E que o Senhor Jesus venha ser o centro deste Natal Que todos venham te adorar verdadeiramente Que todos, meu Deus, meu Pai Celestial venham ganhar almas neste Natal Amém, então vamos receber a pastora Cristina